Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 23 e 24 Há pessoas que pensam que precisam ser boas pessoas para alcançarem o favor divino e serem salvos. Por isso se esforçam em ostentar uma piedade que em alguns casos é apenas de fachada. Enquanto isso, condenam os outros que não seguem o seu padrão moral, taxando-os de pecadores. A parábola do filho perdido foi contada para confrontar as ideias daqueles que se consideravam bons e por isso resmungavam contra a atitude de Jesus de receber cobradores de impostos e pecadores. Eles confiavam em si mesmos por se considerarem injustos e desprezavam os outros. Deus, porém, é retratado como o pai bondoso e os seres humanos como os dois filhos depravados da parábola. Todos são pecadores e estão afastados de Deus. Felizmente, alguns se arrependeram e viram em Jesus Cristo a solução para o seu problema e o meio de restabelecer-lhes a paz com Deus. Deus é aquele pai que vai ao encontro do filho desvirtuado e o restaura à comunhão plena da família. Assim é a bondade de Deus. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. O apóstolo Paulo reconheceu a bondade de Deus em sua própria vida, afirmando Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Deus revelou-nos sua bondade em seu próprio Filho Jesus, a quem entregou como sacrifício, como preço para nos libertar. Agora, perdoados, podemos também buscar conciliação com os outros sempre que necessário. Agora, diz o apóstolo Paulo, no que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas. Pense nisso. Oremos. Senhor, ajuda-me a ver os outros com os olhos da bondade de Deus e a mim mesmo como alguém que sempre precisa do perdão. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém.